Namastê! Sejam todos bem-vindos a mais uma prática de yoga. Hoje, novamente, a gente está aqui diante dessa natureza maravilhosa, onde você consegue se conectar melhor com a sua essência, o seu eu interior, a sua força interna. Então, procure um lugar aí na sua casa ou num espaço onde você tem contato com a natureza. E vamos lá para a nossa aula. Nós vamos ficar em pé. Afaste um pouquinho os seus pés na linha dos seus quadris. Vocês vão inspirar o ar, elevar os dois braços lá acima da sua cabeça. Inspira, eleva os dois braços, entrelaça as suas mãos, vira as palmas das mãos para cima e cresce. Deixa subir. Inspira grande o ar, solta o ar. Você pode fazer de três a cinco respirações, sem tensionar seus ombros, Apenas vira as palmas das mãos para cima e cresce, desde a base da coluna até o topo da sua cabeça. Bem devagar, vai levando as suas mãos para o seu lado direito e sente alongar o lado esquerdo do seu corpo. Criando espaços. A gente precisa de espaços dentro da gente, para que haja um novo. Inspira o ar grande, solta o ar, deixa alongar. Bem devagar, vem retornando e vai para o outro lado. Alonga, deixa crescer, deixa soltar. Inspira grande o ar, bem devagar, vem retornando. Desfaz entrelaçar das suas mãos e vai descendo as suas mãos ao lado do seu corpo. Entrelaça a palma das suas mãos lá atrás, abre bem o peito, afasta um pouquinho os seus pés, um pouquinho além da região dos seus quadris. Inspira. Expira, vem descendo o tronco à frente, leva os braços lá atrás. Solta. Inspira grande, trabalhando toda essa região dos seus ombros. Alongando, soltando. Respira pelas marinas, inspira o ar e solta o ar pelas marinas. Bem devagar, vai descendo as suas mãos e as suas mãos vai escorregando pela posterior das suas pernas. Ativa o seu abdômen, inspira e vem subindo, subindo, subindo com o abdômen ativado. Muito bom. Agora nós iremos abrir bem os dedos dos nossos pés, enraizando bem com o chão, com a terra. Dando uma estabilidade de presença no seu corpo. Uma firmeza de você estar aqui com você. Segurança. Ativa o diana banda, o mula banda e o diana banda. Que é a região do assoalho pélvico e do seu abdômen. Vem trazendo a sua perna esquerda. Ela pode ficar aqui, aqui embaixo, se você achar que está confortável. Ou você pode vir subindo ela e trazendo na região da sua virilha. Aqui o processo é, a coxa empurra seu pé e seu pé empurra a coxa. Você vai fixar o ponto num determinado lugar e não pode esquecer de ativar o assoalho pélvico e o seu abdômen. Que é chamado de mula banda e o diana banda. As mãos ao lado do seu corpo. Respira. Sente a sua presença no aqui e no agora. Você com você mesma. É importante essa postura, não só para o seu corpo físico, mas também para o seu corpo energético. Onde você se enraíza com você mesmo. Inspira o ar, eleva os dois braços. Acima da cabeça, como uma árvore que abre sua copa. A copa da árvore se abrindo. Inspira grande o ar. Eleva mais um pouquinho os braços. Acima da cabeça, unidos. E vem trazendo as suas mãos. Na região do terceiro olho. Equilibrando a mente. Equilibrando o seu coração. Inspira grande. Solta o ar. Bem devagar desfaz entrelaçar das suas mãos. Vem com os pés à frente. E volta lá na postura. Agora vamos fazer com a outra perna. Ativa bem. Abre bem o dedo dos seus pés. Essa postura é chamada de vrikastana. É a postura da árvore. Enraiza novamente. Imagine que a sua perna seja o tronco de uma árvore. E seus pés sejam a raiz dessa árvore. Então você vai enraizar seus pés. Vem trazendo. Pode ser aqui embaixo. Hoje. Mas com o tempo você vai se desafiando. Inspira. Foca num ponto. Ativa a região da pélvis. A região do abdômen. Mula banda ou diana banda. Vem subindo. Se for possível vem trazendo. Na região da sua virilha. O pé empurra a coxa. A coxa empurra o pé. Essa ação que você vai fazer. Fixando o seu olhar numa direção. Enraizando seus pés no chão. Inspira. Leve os dois braços acima. Como uma árvore que abre sua copa e dá frutos. Inspira grande. Presença com você nesse momento. A sua essência. Vem unindo a palma das mãos. Acima da cabeça. Sente alongar novamente todo o seu corpo. Inspira grande. Solta o ar grande. Solta o ar grande. E bem devagar vem trazendo as suas mãos unidas. Vem trazendo em direção a sua mente. Que equilibra juntamente com o seu coração. O seu coração é a sua morada. É esse lugar que você tem que estar em todos os momentos da sua vida. É a sua essência. Inspira o ar grande novamente. Vai soltando o ar. Vem desfazendo entre as palmas das suas mãos. Abrindo. Traga os seus pés à frente. E volta para o lugar. Postura de equilíbrio traz um equilíbrio não só para o nosso corpo. Mas traz um equilíbrio também para a nossa mente. Equilibrar a mente com o corpo. Então todas as posturas de equilíbrio traz muito essa questão de equilíbrio para a sua vida. Muito bem. Agora vem trazendo. Você vai virar o seu corpo. Vem trazendo a sua perna esquerda. Flexiona a perna esquerda unidas com o seu joelho. Tá? Eleva os seus braços à frente. E vem subindo a perna. Eleva a perna. Postura do dançarino. Fixa num ponto. Ativa o dianabanda, o mulabanda. Se desfez, tudo bem. Você continua. Volta lá novamente. Fixa num ponto. E vai. E faça a sua postura. Respira alguns segundos. Inspira o ar grande. Solta o ar. E bem devagar. Vem voltando. E faça também para o outro lado. As posturas de equilíbrio, elas são excelentes para que você possa trabalhar o seu corpo. A gente vai finalizando a aula por aqui. Você faz por outro lado também. E até a próxima. Namastê. E aí E aí E aí